olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e nesse vídeo vou trazer mais uma dica aqui para vocês para ganhar bastante gemas de alma tá bastante pedras aqui no portal gamehag e com isso você vai poder trocar por mais vários presentes Steam Google Play etc então a melhor forma pessoal que eu achei eu já tô utilizando a plataforma eu fiz o cadastro faz muito tempo só que daí eu não usei e deixei lá meu cadastro lá e daí alguns meses atrás voltei a utilizar tá aí eu comecei a descobrir algumas coisas interessantes aqui e resolvi mostrar aqui para vocês vocês vão aqui em get more por exemplo vocês clicar aqui em mais more né na verdade tá em inglês a gente tem essas duas opções que são duas opções aqui de ouro aqui ó a primeira é criar vídeo tá você pode criar quantos vídeos quiser eu já enviei dois vídeos para a plataforma e eles aceitaram lembrando que passa por aprovação então capricha aí no vídeo não façam qualquer vídeo mande de qualquer jeito com áudio ruim vídeo ruim entendeu é mande uma coisa capricha aí para eles aceitarem teu vídeo tá na primeira que eu mandei eles me deram 600 gemas de alma tá que fazem parte aqui das minhas 5.550 em breve vou estar trocando por vale presente na Steam tá você envia para o YouTube você não envia direto na plataforma você envia para o YouTube tá vou clicar aqui para vocês verem ó vocês enviam para o YouTube e depois vocês pegam o link do vídeo e vem aqui e dá um colar aqui ó daí clique em send tá em enviar mais importante que você conecte sua conta aqui ó tá pode ver aqui que minha minha conta está conectada mamãe joguei que o nome tá bem antigo ainda tinha mudado o nome do canal final já mudei para outro e a outra forma é create content que aqui que é create content é você criar conteúdo tipo blog tá você escreve texto lá coloca suas imagens tá você vem aqui coloca o título um jogo qualquer por exemplo então você vai falar sobre um jogo né porque a plataforma é mais sobre jogos então é interessante você falar você falar sobre jogos e aqui você coloca o título né o nome do jogo tá vamos supor que seja é Super Mario por exemplo você coloca aí e aqui você vai escrever o seu é você vai escrever a sua introdução tá tipo uma uma introdução do do texto que você vai fazer por exemplo nesse vídeo a gente vai ver algumas a gente vai ver um pouco sobre o Super Mario World como ele foi criado tal 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 quando ele foi criado por quem ele foi criado tal 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 depois aqui você começa é Super Mario World foi criado lá em mil oito é mil novecentos e oitenta e tantos por exemplo é foi criado por tal 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 tá aí você continua tá e você pode também colocar a imagem aqui que deu o texto mais interessante tá você pode fazer algumas coisas aqui ó é no seu texto tá para deixar mais bonito negrito pode deixar itálico é mesma coisa se fosse um processador de texto só que no formato mais simples e você pode também até colocar inclusive vídeos do YouTube outra coisa interessante você deve fazer aqui nunca esqueça de colocar o teu o teu link de indicação às vezes pode ser que alguém vem aqui ver teu texto no Google por exemplo vai ali e clica isso ajuda bastante pessoal tá o link de indicação também ajuda que muito vocês ganhar pedras aí tá inclusive é até uma das formas melhores formas também de você conseguir gema de alma beleza depois que você tiver feito seu texto todo bonitinho tá você clica em send uma hora talvez eu vou tirar um tempo aí para fazer um texto aqui para mostrar para vocês como que é beleza então essas são as duas na verdade dei três né três formas de você ganhar você ganhar pedras gemas de alma rápido aqui na gamehag espero que você tenha gostado se inscreva no canal se tiver aqui pela primeira vez a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e falou